Ela Eu vivo o tempo todo com ela Ela Eu vivo o tempo todo com ela Minha música Musa única Mulher Mãe dos meus filhos Ilhas de amor Cada ilha é um farol No mar da Procela Ela 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 que me faz um navegador Ela Ela que me faz um navegador Sobretudo ela Ela que me faz um navegador Ela 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 que me faz um navegador Ela Eu vivo o tempo todo com ela 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 ela Ela Eu vivo o tempo todo com ela Ela Eu vivo o tempo todo com ela Eu vivo o tempo todo com ela Eu vivo o tempo todo com ela Ela É, eu vivo o tempo todo pra ela Minha música, musa única Mulher, mãe dos meus filhos Ilhas de amor Cada ilha um farol E um mar da Procela E sobretudo ela Ela que me faz E você não é um amigo de mim